Eu andei sem ver O destino perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu cruzei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Coração quebrado A alma ferida A alma ferida community É, ó B Leute Dê Bo Coração quebrado Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu brisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagar na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu fui meus pedaços no chão Minha alma vagar na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida A ponta entre a vida A ponta entre a vida